Novos carts, nova carga de caminhão. Agora dando para colocar os props nos carros. É isso que veremos neste vídeo. Bom, pessoal, hoje o Brookhaven atualizou. Na verdade, ele atualizou ontem, mas não deu tempo de gravar, então... Vamos ver o que lançou. O Shopping com esse avatar, vou tele ao normal. Pronto. Bom, pelo que parece, lançou novos carts. Nossa, lançou mesmo. Deixa eu ver como ele fica na velocidade de 200, turbo 3. Vamos lá. Nossa, ele derrapa bastante. Nossa, ele derrapa pra caramba. Nossa, mesmo com a suspensão, ele derrapa um pouco. Oxe, eu passei embaixo do caminhão do nada. Fiz uma manobra impossível. E, bom, a vantagem é que você consegue se esconder nele. E depois eu vou mostrar pra vó... Meu Deus, eu rodei. Bom, vamos ver o cart nível 2. É, não, não é Lamborghini. Calma, tá esperando esse tempo. É, vamos lá. Esse é o cart nível 2. Tem mais um cart ainda. Bom, ele e velocidade máxima turbo 3, ele parece um pouquinho mais rápido. Mas ele é... Meu Deus, o meu cart caiu. E a diferença é que ele tem um spoiler. Ele parece aquele lá com um upgrade, feito de esquibir e toilet. E laranja. Ele tem mais algumas modificações bem diferentes. Mas, bom, é aquele... Eu vou falar o que eu queria falar. Pronto, calma. É, eu já tô fazendo uns testes aqui na montanha. Agora vamos fazer o cart nível 3. O melhor de todos. Bom, ele tá aí. É um cart verde. É a versão 3.0 desse. Nossa, aí, você viu? Eu me escondo do nada. É isso que eu tava querendo falar pra vocês. Eu meio que fico escondido. Isso tá engraçado do cart. Porque ele é pequenininho, eu me escondo. Aí, quando você tiver... Tipo, não pega-pega, quando esconde, você pode se esconder. Mas, vamos mostrar a segunda coisa. Eu peguei esse GTR. Bom, eu vou pegar aqui o item dos props. Rapidinho. Aí, né? Eu vou pegar aqui uma lâmpada. Uma luz de festa. Olha isso, que massa. Olha o jeito que fica. Nossa. Olha isso. Da hora que a visão ficou um pouco mais alta. Nossa. Nossa, eu fiquei em primeira pessoa sem querer. Nossa, o que eu ia fazer? Meu Deus. Ah, curiosidade. Deixa eu testar isso aí. Se dá pra pôr item dentro do carro. Não dá. Que triste. Mas, acontece um negocinho estranho quando você deleta o carro. O negócio meio que se desmonta. Cai no vooide. E cai no vooide. Já, já eu mostro pra vocês. Mas, tá? Mas, vamos lá. Daqui a pouco eu vou deletar o... Meu Deus. O carro. Mas, tá quase lá. Nossa. Esse carro é muito da hora com a lâmpada. Quer ver? Ó, aí. A luz se desmonta e cai. Aí, agora eu vou mostrar a nova carga de caminhão pra vocês. É muito estranho. Quer ver? Não, não é esse botão, não. Aí você tira a carga do caminhão. Aí você vai clicando aqui. Você clica duas... Três vezes, mais ou menos. Se eu não me engano. Aí você pode pegar os props e pôr, simplesmente, um banheiro dentro do seu carro. Um banheiro público. Simplesmente, né? Muito estranho. Meu Deus do céu. Isso aí, até eu tenho medo desse carro. É estranho pra caramba, cara. Meu Deus do céu, Jesus. Aí você pode, tipo, vender banheiro público. Aí você pode, tipo, soltar coisa desse aí. Desse caminhão ou do outro lá, o grátis. Aí você pode, tipo, fazer uma festa, né? Em algum lugar, colocar o banheiro público na coisa do caminhão. É só os carilá. E coisa... Né? Fazer... Fazer as necessidades. É, Caio. E se você não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve no canal. E também deixa o like. Isso vai me ajudar muito. Tchau. Tchau. Tchau.